Olá pessoal, Rúlio Divina aqui, hoje diretamente de Algeias, em Portugal, e vou falar sobre sucesso. Tá? Sabe, muitos anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre quais os segredos do sucesso, o que eu descobri foi que o sucesso deixa rastro. Um sábio que estudou sucesso por mais de 50 anos concluiu que o maior princípio de todos pôr sucesso é aprender com os especialistas. Se você quer ter sucesso, um sucesso enorme em qualquer área, descubra o que é que outras pessoas de sucesso nessa área estão fazendo. E depois faça as mesmas coisas, até que você tenha os mesmos resultados. Quando eu estudei entrevistas, discursos, biografias e autobiografias de mulheres e de homens de sucesso, eu descobri que eles possuem uma qualidade muito em comum. Eles foram descritos por serem extremamente bem organizados. Usavam o seu tempo muito bem. Eram altamente produtivos e conseguiam fazer muito mais no mesmo período de tempo do que uma pessoa normal. Outra característica é ser tanto efetivo como eficiente. Os homens e mulheres de sucesso são tanto efetivos como eficientes. Ou seja, eles fizeram as coisas certas e fizeram-nas da forma correta. Como resultado, a sua contribuição para as suas organizações era muito maior e assim muito mais bem pagos do que as contribuições de uma pessoa normal. Então, tendo isto em conta, tenho aqui um exercício para você colocar isto em prática e que pode fazer imediatamente para colocar estas ideias em ação. Primeiro, desenvolva um plano de ação hoje mesmo para aprender com os especialistas da sua indústria. Isso irá poupar anos de vida e de trabalho duro com tentativas e erros. Segundo, decida qual é a coisa mais importante de fazer e depois decida como fazer. Seja como for, se a sua área é multinível, então eu poderei ser o seu mentor. Porque ao longo destes mais de 18 anos na indústria, eu treinei dezenas de milhares de pessoas nos 5 continentes ao vivo e através de lives. Direta ou indiretamente, já criei algumas dezenas de milionários e se vocês se juntarem a mim, poderá ser um dos próximos. Por baixo deste vídeo, coloquei um link que explica o que é que eu faço. Clique nele e vê-nos lá dentro. O meu nome é Rulo Divino, tenho um dia fantástico. Tchau, tchau.